Bora, bora, né gente? Tentar responder mais algumas perguntinhas de vocês. Então, bora! Quais são os perigos de viver no mato? O que vocês acham, gente? O que vocês acham? Quais seriam os perigos de morar no mato, na selva, na floresta? Então, gente, eu sempre falo pra vocês, em todo canto do mundo existe vantagem e desvantagem, né? Então, assim, nenhum lugar é perfeito, tá? E não seria diferente de você morar no meio da selva. Então, assim, lógico que a gente corre risco de ser atacada por algum bicho silvestre, ser atacada por cobra, ser atacada por algum bicho que existe na selva, né gente? E na cidade também tem os seus perigos. Né? Acredito que todos vocês sabem quais seriam. Então, assim, na selva também não é fácil você viver na selva, tá? Também existem os seus perigos de morar na selva.